Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, fazendo esse vídeo, vou fazer uma abertura de caixa, já também fazer uma reclamação aqui ao vivo, não sei se está acontecendo isso com vocês. A Natura tem deixado a desejar em relação às entregas, estou com a caixa atrasadíssima, chegou uma que estava em dia e outra que estava para o dia 5 de abril, ainda não chegou infelizmente, estou com uma dor de cabeça, só a misericórdia de Deus, mas vamos lá, fazer a abertura da que chegou. Também convido você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa teu like, ativa o sino das notificações, como vocês podem ver estou em um ambiente bem menos barulhento, porque eu sempre gravo no meu espaço, que eu trabalho, mas hoje estava muito barulho, estou preparando esse espaço aqui e eu já vim gravar aqui para vocês, tá bom? Então, no mais, vamos lá. Fui abrir a caixa, olha só, ganhei também um cortezinho de estilete, aí adaptei a tesoura. Já levei um cortezinho e fiquei meio amedrontada. Já coloca aí nos comentários se a questão do áudio está saindo melhor, se está com menos barulho, o que vocês estão achando. E em breve aqui vai ser o meu espaço de gravação. Já mostro aqui para vocês as amostras do ato, deixa eu ver aqui se é os dois masculinos e isso, amostras do ato masculino, novo essencial ato masculino. Esses aqui são os flaconetes dele, então vieram os seis flaconetes. Veio também alguns refis que eu pedi nesse pedido. Pedi o refil do caiaco ceano, olha só. Pedi o refil do luna, pedi o refil do biografia feminino. Todos eles são pronta a entrega. Pedi o refil do caiaque tradicional masculino. Também pedi o refil do revitalizador anti-rugas. Esse aqui é para mais 60 por noite, cronos. Pedi o hidratante, esse aqui é na embalagem 200 ml, é do macadamia. Estava sem ele nessa versão, tem ele na versão 400 ml, mas em 200 eu estava sem ele. Pedi também alguns batons. Esse aqui é o nude, estava com bastante batom, mas tudo com cores bem escuras. E a maioria dos clientes gostam de cores mais claras. Então eu pedi o nude. Todos eles são pronta a entrega, tá certo gente? Nude. Pedi também outro nude, só que em outra tonalidade. Esse aqui é mais aberto, o outro é mais fechado. Esse primeiro que mostrei a vocês. E pedi um rosa 204 faces. Que essa linha faces aqui, na verdade, antigamente, eu não sei se vocês lembram, era a linha aquarela. Que vinha nesse daqui, nesse formatozinho. Só que era com outra roupagem. Os faces eram esses que eu mostrei primeiro a vocês. Mas agora todos eles são natura faces. Pedi também um desodorante, antitranspirante. Esse aqui é aquele que clareia a axila, ajuda a clarear. Pedi também um caia caerum. Estava sem essa fragrância aqui. E um caia caerum. Pronta a entrega também. Um desodorante na fragrância Luna, clássico. E um refil. Só que esse refil aqui, eu acredito que é o combo. Deve estar na outra caixa. O completo. Esse aqui é o refil. Que eu vou abrir agora pra mostrar a vocês. Ó, gente. Foi isso minha abertura de caixa. A primeira. Na verdade, esse pedido foram duas caixas. Deixa eu colocar aqui os produtos de volta nessa primeira caixa que eu abri. Porque eu ainda estou sem nada aqui nesse ambiente. Pra colocar as coisas em cima. Na verdade, eu estou colocando isso em um tamburete. Quem não sabe o que é um tamburete aqui pra gente que é paraibano. É um banquinho de madeira. Então, eu improvisei aqui pra colocar em cima. Mas agora eu coloquei a caixa que eu abriu. Olha só. E vou abrir a segunda caixa. Bom, eu estou sem móvel nenhum aqui. Pra colocar em cima as coisas. Gente, nessa segunda caixa que eu mostrei pra vocês, eu cortei o dedinho. Porque essa caixa chegou ontem já tarde. E eu tinha uma cliente que estava precisando desse presente aqui. Olha só. Mamãe bebê. Que é composto pelo sabonete líquido. Pelo hidratante e a colônia. Ela tinha pedido dois presentes desse. E não tinha como eu fazer a abertura pra entregar o produto dela. Então, eu tive que abrir as preces. Então, quando eu passei o estileto, o estileto foi direto pro meu dedinho. Então, tá só um presente aqui. Mas na verdade, eu pedi três desse. A cliente já levou o dela. Então, por isso que eu tive que adiantar pra tirar só esses dois presentes dentro da caixa. E viu a caixinha dele muito linda. Muito linda esse presente. Ela é um novo. Porque, na verdade, ficou bem arrumadinho na caixinha. Bem mimoso. Então, um ótimo presente pra você presentear. E sem contar que tá com preço excelente. Vieram também dois compros com três sacolas. Do tamanho PP. Esse aqui é material de apoio. Pedi cinco colônias. Cayaque tradicional masculino. Pedi cinco. Que tava sem nenhuma fragança dessa aqui. Eu vendi os dos kits. E aí, ficaram os kits sem a colônia. Então, eu pedi cinco deles. Ambos são pronta a entrega. O último, totalizando cinco. Pedi também nove desodorantes. Do Kayak Uber e Kayak Aventura. Na verdade, foram cinco desse aqui. Kayak Uber. Também tava sem essa fragança do Kayak Uber. E pedi quatro do Kayak Aventura. Kayak Aventura eu ainda tenho. Olha só. Mais dois. Faz cinco. Mas, o Uber eu não tinha mais. Então, pedi mais quatro do Aventura. Olha só. Então, foram oito. Nove, gente. Nove, nove. Tô trocando a bola. Nove, quatro Aventura. E cinco Kayak Uber. E pedi também duas caixas de sabonete. Essas caixas de sabonete são ótimas pra vender. O que tá ruim nela é o valor, né? A matura tá aumentando o produto. Misericórdia. Misericórdia dos preços, Jesus. Porque tá caro demais. Então, pedi só duas. Mas, acredito que eu ainda vou fazer um pedido e pedi mais algumas delas. Vou até olhar a data daqui. Até quando vai ser ciclo. Porque é tanto pedido que eu tô perdida. E aqui, ó. O completo que eu falei pra vocês. Faz parte do refio. E era o combo. E finalizo com o batom com a caixa toda arrebentada. Olha só. Eles colocam um produto sensível junto de produtos que... Acaba danificando a embalagem. Esse aqui, deixa eu ver qual é esse. Esse aqui é o cobre. Olha só. Então, esse aqui foi pronta entrega. Também. Deixa eu colocar aqui na caixinha. Vou ter que passar aqui com o durequezinho aqui. Porque a caixinha tá bem feinha. Gente, olha só. Foi isso. Minha abertura de caixa. Esse pedido aqui foi o primeiro pedido do ciclo 7. Tá bom? Chegou essa semana. Chegou no prazo. Porém, a minha outra caixa do ciclo 6 ainda. Não chegou. Mas, pedi a Deus que chegue, né? Gente, muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Que vocês possam ter um excelente já final de mês. A gente já tá se aproximando. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto